Uma distribuição Bras Continental, meu marciano favorito, episódio de hoje, o trabalho caseiro, versão brasileira, Alamo, São Paulo. Este é um serviço da agência de viagens interplanetárias. Acabamos de apresentar-lhes alguns planos de férias. Para maiores informações, liguem para Marte 8200. Sinto necessidade de mudança de ambiente. Não me entendam mal. É muito bonito o seu planeta. Mas sabem como é? A galinha do vizinho? Especialmente em Marte, onde não existem galinhas. E aí, André? Vamos, André, você não ouviu o seu? Que? Oh, queria desculpar-me, Cátia. Minha mente estava a 49 milhões de milhas aqui. O quê? 49 milhões de milhas? Sim, esta é a distância daqui até a minha casa. Ei, Sinto, você ainda tem saudade de Marte. É sim, Marte é tão lindo nesta época do ano. As folhas começam a ficar violetas. E você deveria ver como as suas luas são lindas. Ei, eu tive uma ideia. Que possa te levar para tomar um sede satélite? Bem, acho que algumas casinhas desceriam. Pronto, agora eu te vejo melhor, André? Aqui eu me sinto melhor, mas não aqui dentro. Ora, deixa eu ir para lá, André. Deixa eu fazer saudade para lá. Não se preocupe, Humberto. O grande acaba de chegar. Oi, oi, Humberto. Ah, quer parar com esse barulho? André, é melhor ir para cá. O jetado já deve estar pronto. Por que vocês não pegam seu tapete voador e caem fora daqui? Entenderam? Caiam fora. Tem o que irá. Não é? É. Não achei graça nenhuma. Tio Martin chamando André pelo canal Viu de 13 Telepatia Marciana. Você e Cassia tratam de voltar já para casa. O jantar está esfriando. Está bem, Tio Martin? Sim. E nós temos que ir para casa. Vamos, Cassia. Até logo, Bobão. E um tchau para o seu bichinho também. Ele acha que é tão espertinho. Bem, nós vamos descobrir a verdade sobre aquele cara. Venha, vamos seguir os joios. a uma sepulha com vocês. É uma sepulha só para a conhecida. Cassia, não olhe para trás agora. Mas o famoso detecido amador Dezce está no dirigido novamente. Agora, por que ele não viajar no meu irmão? Vamos nos divertir um pouco com Berta e Bobão? Diver o quê? Mas como? Essa rua tem saída. Vamos! Dê uma olhada. Dê uma olhada. É isso que você acha quando você ouvir está você. Dê uma olhada. Dê uma olhada.